E a região do Xingu no Pará é um polo de produção de cacau. Oito mil famílias vivem dessa cultura. E um projeto pioneiro de cultivo de cacau orgânico está mostrando que é possível gerar renda e aumentar a qualidade de vida da região sem prejudicar o meio ambiente. É o que prevê o plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. A época é de colheita do cacau, mas nesta fazenda foram plantadas também novas oportunidades. Ela faz parte de uma das seis cooperativas da região do Xingu que decidiram se unir para um programa pioneiro, a produção do cacau orgânico da Amazônia. Darcírio coordena uma das cooperativas no município de Medicilândia, a 90 quilômetros de Altamira, no Pará. Um sonho que há cinco anos gera bons frutos. E a gente hoje tem uma parceria muito boa, uma aceitação muito boa, desde a comunidade local, os municípios, o estado, enfim, a nível nacional também. Então a gente tem, e no mercado internacional também, nossos produtos hoje representam uma boa qualidade e a gente sabe que a gente tem muito o que melhorar. A questão da cultura do cacau é um processo muito novo e a gente tem muito o que melhorar essa questão. Ainda tem espaço para crescer? Com certeza, e muito, e muito. Mais de 130 famílias participam do projeto, apoiado pelo governo brasileiro, alemão e pela Fundação Viver, Produzir e Preservar. No cacau livre de agrotóxicos, só é usado um inseticida natural. Assim que sai do pé, no meio da mata nativa, é cortado e as sementes vão direto para a fermentação, onde passam até cinco dias. Depois seguem para a secagem. As amêndoas boas já conquistaram o mercado dentro e fora do país. Nós temos uma experiência interessante com a fábrica de chocolate, que tem lançado um produto de origem, usando a marca Amazônia. E hoje também em São Paulo, uma empresa também chocolateira, tem lançado um produto feito com o cacau aqui da região de Medicilândia e com a marca aqui da região Xingu, Alto Xingu Amazonas. E temos uma empresa de cosméticos, que tem lançado um produto no Brasil e em outros países sul-americanos, também levando a origem aqui da região com um sabonete feito de cacau da região da Transamazônica. Com a assistência técnica do Ministério da Agricultura e apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laércio, dono da fazenda, já participou de feiras na Alemanha e viu de perto o chocolate da Áustria, feito com o cacau que ele nunca imaginou ir tão longe. A gente chega lá, vê e processar o próprio produto da cooperativa, e a gente vê o produto da gente em primeiro lugar em 300 variedades de chocolate, isso é uma honra para um agricultor, né? Isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente trabalha com amor, com carinho, então tudo isso vale a pena. Não é à toa que o cacau orgânico da Amazônia agrada tanto o paladar mundial. O teor de gordura do fruto desta terra roxa é 26% maior do que em outras regiões. E não é só isso, daqui as amêndoas secas seguem para um exigente controle de qualidade. Neste centro de referência, são analisados o aroma, o peso e até a umidade de cada semente. Feita a padronização, é classificado e está pronto para ser comercializado. A saca de cacau orgânico chega a custar quase 50% a mais que a convencional, e o melhor, sem atravessador. Nós eliminamos o intermediário no processo de comercialização do produtor. Então nós, ao invés do produtor trabalhar e estar passando dinheiro para que o intermediário ganhe dinheiro com o suor do produtor, o produtor está vendendo o seu produto direto para a indústria de chocolate de São Paulo, onde nós já temos também um caminho aberto. Isso tem facilitado com a agregação de valor para as famílias que estão envolvidas nesse projeto. O uso de tecnologias sustentáveis, como a do cacau orgânico, é um dos eixos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. O plano prevê ações de sustentabilidade. Então o agricultor, gerando renda para esse agricultor de forma sustentável, ele dialoga diretamente com esse plano que prevê ações sustentáveis. Então é interessante que o agricultor tenha outras alternativas para que ele não venha ficar desmatando, ou muitas vezes utilizar produtos altamente poluentes na sua produção e que isso a gente sabe quais são os problemas frequentes em relação à produção convencional e no caso do cacau tem um mercado diferenciado lá fora também. Legenda Adriana Zanotto